A nova Caledónia decidiu manter-se sob a soberania de França e, por conseguinte, a ligação indireta à União Europeia. Após o segundo referendo em dois anos, registou-se uma queda de 3% nos eleitores favoráveis à soberania europeia, mas continuam, ainda assim, a ser a maioria. Isto é, mais de 53% de um universo de 180 mil eleitores aprovaram continuar a fazer parte de França. Em relação ao referendo de 2018, a participação foi mais elevada, acima dos 85% agora, contra 81% há dois anos. Numa mensagem-vídeo após a confirmação do resultado, o presidente Emmanuel Macron agradeceu o voto de confiança na República Francesa e prometeu trabalhar com os pró-independentistas no desenvolvimento de uma moderna nova Caledónia. No entanto, a decisão de manter a soberania francesa neste arquipélago do Pacífico Sul pode não ser ainda final. Este segundo referendo faz parte de um pacote de três previstos pelo Acordo de Numea de 1998. Caso os dois primeiros tenham resultado no não à independência, como aconteceu, um terceiro referendo pode ser realizado em 2022.